Estamos discutindo aqui o nosso regimento geral provisório que há de regulamentar a existência de uma vice-presidência, de outras condições, etc. Obrigado. A biografia não altera o produto, está certo, ok? O NEO ficou de providenciar as dúvidas, ficou de providenciar as chapas, mesmo que seja uma transidência única, queria ter as chapas.